Que delícia! Alguém quer sorvete? Que tal ir em outra atração do parque, hein? Um carro de cada vez! Zitron, o que tá acontecendo? Ah não! Um robô-dinossauro! Crianças, corram e se escondam! Pequeno Rocky, cuidado! Rodeio! Booster! O Zitron colocou um dinossauro na rua! Rapazes, é hora da fusão! Ah não! Ele tá controlando o dinossauro! Cuidado, robô! Você quer pegar o dinossauro? Ai! Você tá bem? O dinossauro tá causando a maior bagunça! Cuidado, Marley! Ufa! Essa foi por pouco! Carrie! Elsa! Cuidado! Tenha cuidado, Carrie! Aqui está o Zitron! Aqui está o Zitron! Belo movimento, robô! Pega o controle remoto, robô! Ah não! Ele tem um imã! Robô, você precisa de uma fusão! E com quem vai ser, hein? Pistola de doces, escudo de mesa e cola de doce da Carrie! Doce! Ufa! Essa foi por pouco! Robô, usa o escudo de mesa! Belo movimento, robô! Agora, pegue o controle remoto! Parece delicioso! Vamos ver quem consegue chegar ao polvo primeiro! Robô! Assim não é uma corrida justa! Uh! Que dia das bruxas assustador! Sim! Divirtam-se! Brinquem! E sejam assustadores! Que legal! Zitron, por que você não se junta a essa emoção do dia das bruxas? Ah! É doces ou travessuras? Ah não! Você o transformou em um vampiro de verdade! Nossa! Um fantasma de verdade e um trator mexicano! Ai! Que medo! É hora da fusão, pessoal! Ah não! Cuidado, pessoal! Fantasma passando! Valter, o fantasma está quase pegando a Carrie! Ai! Isso é muito assustador! Tenham medo! Tenham muito medo! Robô, ajude! Robô, ajude! Ah não! Robô! Faça alguma coisa! Parece que você vai se assustar! Nossa! Os monstros assustadores estão chegando! Ah! 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 Não seja um gatinho com medo! Está bem atrás de você! É hora de encontrar o Zitron! Ai! Isso deve ter doído! Ai! Lá vem um feitiço! Você precisa de algemas, robô! Com quem você vai se fundir, hein? Ai! O bumerangue de algema da Matilda e os mísseis estelares vão espantar os monstros! Zitron! Preparado? Ok! Que tal uma travessura, hein? Parece que você ganhou um presente no Dia das Bruxas! Parece que os monstros se voltaram contra você, Zitron! Vamos, pessoal! Pegue ele! Eu acho que os seus movimentos lançaram um feitiço neles! E que comece a corrida! O Booster está se recuperando rapidamente! Olha, Zitron! O rodeio e o Booster estão correndo em direção ao túnel! Não! Você não pode fazer isso! Eles vão chegar a qualquer momento! Pessoal! Vocês precisam parar! O Zitron bloqueou a estrada! É hora do robô! Bom trabalho, pessoal! Edna! Cuidado com a pedra! Bobô! A Edna está presa! Ufa! Essa foi por pouco! Tudo bem, Edna! Você precisa descansar agora! Robô! O Zitron está aqui! Nossa! É uma luta de pedra! Robô! Fique atento! A pedra vai cair em cima da Edna! A pedra vai cair em cima da Edna! O Zitron está bem atrás de você! Você vai precisar de braços extensíveis! Com quem você vai se fundir, hein? Os braços de escavadeira da Edna, brocas e braços extensíveis! Perfeito! Use a broca! Hã? Ha-ha! He-he-he! He-he-he! Ops! Segundo presente chegando! Preso em suas próprias pedras! He-he-he! He-he-he! Essa não será uma corrida justa! O robô é muito rápido! Vamos! Dê a Edna uma vantagem na largada! Passar um tempo com os amigos é muito divertido! He-he-he! He-he-he! Tchau, tchau.